Oi gente, eu sou Mariana Piazza E olha a fantasia que eu vou me ver É diferente, olha a minha trânsula Que trânsula lenda, hein? E aí? Eu vou... Deixa eu ver uma cada dia em dia O que eu vou fazer? A minha unha não combina com alguém Lembra aquele vídeo que eu já ouvi? Eu já! A minha unha é essa aqui Então, olha isso Eu ganhei 10 presentes da vovó Que bom, tudo bem E a minha tiara, olha o meu vestido, gente Inscreva o canal Deixe um gostei E vai, ó Esclare Maria também veio paiva Com seu celular E aí depois aparece o meu vídeo Escreve o canal Tchau! Tchau!